Hoje eu fui desafiado a construir uma casa medieval, só que com itens da savana Isso parece bem complicado, mas já que estamos no começo da nossa série de survival A gente vai precisar de uma base um momento ou outro Então hoje, no terceiro episódio, vamos estar criando nossa primeira casa medieval Vamos pro vídeo Mas antes de começar a nossa casa, vamos ver como está funcionando nossa farm que a gente fez no episódio anterior Então você que não viu o episódio anterior, já vai aí no canal, já clica, já assiste, cara Vai estar no card aí também, você já pode assistir agora É, por enquanto tá com pouco iron, por quê? Porque eu já peguei tudo e fiquei trocando com os village pra conseguir esmeralda e meus itens de diamante, cara Então ali tem pouco, porque eu peguei tudo já Vamos pro primeiro objetivo do vídeo de hoje Essa casa que eu tô pretendendo fazer, ela tem como itens principais madeira e pedra Praticamente é isso, cara, que vai utilizar muito disso Eu pensei que a quantidade que eu tinha pego, era praticamente, peguei acho que uns 3 packs de madeira E bastante pedra diferente ia ser o suficiente Mas cara, realmente não foi Eu tive que pegar pedra durante o vídeo todo, cara E madeira principalmente porque usa bastante E eu não tinha noção, cara Eu usei acho que uns 10 packs de madeira e uns 10 packs de pedra nesse vídeo, cara Ou mais do que isso Mas aí, vou deixar vocês verem um pouco da timelapse Eu adquirindo os recursos que eu vou utilizar durante todo o vídeo É, eu achei esse buracão aqui Eu vou entrar, pegar alguns recursos, né? Eu vou precisar de pedra mesmo Como vocês podem ver, é o que não falta aqui Eu aproveitei e pegar uns minérios, né, cara? Não minerei até agora Minha picareta Eficiência 5 e Fortuna 3, meu amigo Eu vou fazer a festa aqui Não tem problema nenhum Já que eu decidi dar uma explorada nessa caverna Eu também resolvi dar uma minerada, cara E realmente eu achei muitos itens Muito bom, cara Também eu lembrei que eu tô com a picareta com eficiência 5 e Fortuna 3, cara Então todos os itens que eu achar aqui vão duplicar bastante E isso me motivou realmente a dar uma minerada Dayamonte! Achamos Dayamonte Eu acho... Olha lá, vocês olham muito mais escuro Vem que tu me viu, doido Ai, eu quero ser com ela Sai 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 Olha o Homem Verde, olha o Homem Verde Olha esse bagulho, seu download, olha mãe, tô vindo de tudo que ela canta agora O Homem que segura a coisa, segura a bloca Já que eu vi? Meu Deus, o Homem Verde e o Cárcer Lina Olha o Cárcer Lina Que isso? Olha o Cárcer Lina Olha o Cárcer Lina Homem Verde, vou para a caça, vou para a caça, vou para a caça Não vou ficar aqui, eu vou para a caça, vou para a caça Outro Dayamoto, eu vou atrás do Dayamoto E agora sim, se iniciar a construção da nossa casa, então fique com a Time Lapse É, acho que ficou bonitinho, agora tem que fazer mais quatro desses por toda a casa Então, eu fiquei terminando esse telhado, que apesar de ser muito bonito, cara, ele é muito complicado E eu errei muitas partes dele, tive que refazer um monte de vez E fiquei agoniado porque essa escada não virava do jeito que eu queria Mas ela tinha que ficar ali bonitinha, mas pelo que eu vi lá no tutorial, realmente ela ficaria assim, cara Então não tem problema E sim, essa casa eu vi de um tutorial e eu achei ela muito bonita, cara Então foi isso que eu trouxe para vocês Se vocês quererem que eu crie uma casa totalmente em autoridade, criei do zero Vocês comentem aí embaixo que eu posso estar criando outras casas para nós, cara Que não precisa só ter uma casa não, pode ter outras casas e outros biomas também Então galera, você está gostando do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta ideias de vídeos que a gente pode trazer para vocês De farm, de exploração, o que a gente deve fazer nessa série Que essa série é 100% vanilla, cara Não tem mods, não tem criativo, não tem nada, cara Então é tudo com vocês aí, cara A gente está esperando só vocês para poder criar uma série ainda mais dinâmica E assim, terminamos o projeto da nossa casa Cara, terminamos a nossa casa e ela ficou muito linda, cara Vocês sabem que isso aqui é meio que deu uma alongadazinha na nossa montanha, né Para, tipo assim, esconder os villagers Mas isso aqui eu não sei se ignorar, cara Eu vou, deixa eu botar tocha aqui para não nascer monstros Mas é porque eu vou transferir esses villagers para outro lugar Mas por enquanto eles vão ficar aí mesmo, né Tipo assim, não tem nada ali, vocês aí não viram nada E esses coins estão entregando tudo Ih, a casa ficou muito bonitinha, cara Eu resolvi trocar os blocos daqui porque eu achei que Esse aqui estava combinando mais mesmo Mas aqui eu tenho que dar umas variadas nele Tem que botar outros para... Olha o duto de aerogolo que tem aqui Parece até que tem uma farm aqui Ó, até atrás ela ficou bonitinha, cara Mas olha, aqui dá Ó, ela está toda decoradinha A parte de baixo, pelo menos, está sempre sendo decorada A parte de cima ainda falta decorar algumas coisas Mas ela já está 100% pronta, ó Meu quartinho, decoradinho Matinho dentro de casa aqui Sala de baús A escadinha para subir para o segundo andar Aqui baús mais, baús, né Fornalhas, muitos fornalhas E isso aqui também que serve para o baú, né Mas... Resumindo Está bonitinho, cara Aqui E o segundo andar, que é o que falta decorar ainda Botei essa aqui já Mas faltam algumas coisas, tipo, para fazer o mesmo encantamento E... A sala meio aqui do ferreiro E aqui temos o acesso A nossa barulhinha Que tem... É, tem acesso para a barulhinha Hehe E tem o sótão aqui Que eu acho que vou fazer alguma coisa lá em cima Secreto Mas ainda não sei o que fazer Ó, botei a correntinha aqui Com a estrelha para a areia Ficou bonitinha a casa, galera Se você gostou da casa Se gostou, comenta aí embaixo Que eu vou estar respondendo todos os comentários Quem falar da casa, cara E então, galera Vai chegando o fim de mais um episódio de Minecraft Survival Que é o episódio 3 Onde a gente construiu nossa casinha E é isso Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E segue a gente no Instagram Igual está aparecendo na tela Valeu Valeu E fui Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança